E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de Black Ops Cold War Porque como eu falei em alguns vídeos atrás, eu voltei a jogar esse joguinho aí E mano, eu ia trazer só uma gameplay comentada falando sobre algumas coisas que eu espero do próximo COD Porém, acabou somente saindo uma gameplay muito insana E pra vocês que gostam desse jogo, vai bater uma nostalgia do caramba Então já deixa aquele likezão aí E se for o nome que chegou agora, se inscreve porque estão muito perto dos 40k Então cada inscrição aí vai ajudar muito a alcançar essa meta Então já dá aquela força aí e bora lá pra essa gameplay que tá sensacional E bora lá mano, estou aqui no Cold War de novo O que eu tava falando né, que eu vou estar trazendo o vídeo de novo, vocês estão curtindo E manos, como eu disse aí no título, eu mais posso esperar pelo próximo COD da Triarch Mas infelizmente ele era pra ser esse ano, e pra quem não tá ligado aí, segundo vazamentos Esse ano vai ser da Slide Hammer Então tipo, eles adiaram, o que é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo Porque quando eles adiaram, não vai ter COD da Triarch esse ano Mas, pela primeira vez desde o Black Ops 3, a Triarch vai ter mais de 2 anos de desenvolvimento Porque quem não tá ligado, o Black Ops 4 teve pouco tempo ali, que eles tiveram que fazer o Black Ops de última hora E aí não teve campanha, todos aqueles problemas que você já conhece E o Cold War, não era pra ele ter saído no ano que ele saiu Mas ele teve que ser adiantado porque o Vanguard não tava pronto Então, meio que agora aí parece que a Ativism tá dando um descanso aí, né Mas quem acompanha de perto aí, quem acompanha em live, já tá cansado de saber disso Agora, a parada que eu queria falar é que, mano, eu mal posso esperar por esse ano da Triarch, né Porque, velho, tipo, eu me divirto, tá ligado Tipo, a galera, tem muita gente que não se diverte, eu entendo, eu já fui o cara full Triarch Hoje eu sou ainda muito fã da Triarch, ela é a minha favorita Mas eu já me adaptei aos outros jogos, tá ligado E principalmente o Vanguard, eu me diverti pra caramba também Mas até mesmo no MW2, hoje em dia, depois que você adapta Pelo menos eu ainda consigo me divertir nele Diferente de muita gente aí Porém, não é aquela coisa que é no ano da Triarch, né Pra quem é do multiplayer, principalmente, o ano da Triarch É uma parada que não tem nos outros anos Porque é aquela coisa, tipo, são os meus codes favoritos, querendo ou não Então, assim como Cold War, Black Ops 4 e Black Ops 3 Foram os três codes que eu mais joguei na minha vida Todo ano da Triarch é assim, né Então, tipo, eu tô jogando mais do que eu já jogo normalmente Porque são meus codes favoritos E a galera também, sabe Então, tipo, tanto como player quanto pro canal É muito bom, tá ligado Já nos outros anos, tipo, mesmo eu me divertindo como player Jogando bastante tempo e tudo mais Pro resto da galera, a sensação não é a mesma, tá E pra mim, como criador de conteúdo Isso daí acaba não sendo legal Porque parece que o code não alcança o... Meu Deus, que susto, velho Não consegue alcançar Aquele patamar máximo, sabe Tipo, a comunidade fica muito satisfeita E sério, não é legal pra criar conteúdo assim com a comunidade satisfeita Porque, tipo, o cara querendo ou não vai assistir o que ele se identifica Eu sei que tem muita gente que assiste mais ali Gosta do canal e tudo mais Assiste qualquer coisa que eu... qualquer code que eu trago Mas, mano A maioria da galera assiste o que se identifica Inclusive eu sou assim, sabe Eu assisto mais jogos que eu tô jogando Porque se identifica bem mais, sabe E aí quando é o code da Triarch é onde você mais vê isso Então é aquela coisa, né Tanto como player quanto como criador É perfeito E é por isso que eu mal posso esperar Porque, pô Nossa, esses caras tudo... Tudo aqui de macho, né Então como eu tava falando Eu mal posso esperar por isso, sabe Porque... Tanto como player quanto criador É muito, muito bom E aí eu tava trazendo esses vídeos de code antigo E dá pra ver, sabe Tipo, o Cold War Pô, tá pegando mais mil que o MW2 Nas lives, nos vídeos Então, tipo Dá pra ver como a galera gosta, tá ligado Agora aquele Gamehead ali Ele é o cara que tá de macho na mão, né Ele tá muito afim de me matar aqui Então, tipo Eu já tenho que dar uma movimentada aqui Pro outro lado Se não, meu amigo Assim vai o meu belo de um streak Esse cara ali Eu queria passar ele pro outro lado, tá ligado Matei Passei, boa O troco aqui, mano Deixa eu botar isso aqui E aí eu já tenho a visão panorâmica Da rapazinhada Eles estão tudo pelo outro lado Boa, fonte, cara Eu acho que tem um cara aqui em cima, né É, tenho certeza que tem um cara aqui em cima Nadeira Bom que eu tô de máscara tática aqui Já não pega Também Sete Aproveitem o que der agora e vençam a próxima rodada Meu amigo Porra, porra, rapaziada Porra, papai É nuque Code da triarca é uma maravilha Mal posso esperar pelo próximo triarca Ele lança logo, pô Assim, sinceramente Eu entendo a parte que, tipo Pô, vai ser muito bom o code da triarca Tem mais tempo, mas É Eu também não ficaria triste Se eles mudassem rumores E falassem assim Não, agora a gente tava enganado Sobre aquele rumor E Esse ano vai ser o code da triarca também Acho que ninguém ficaria triste também, tá ligado? Ai, o que é bom demais, mano É bom demais, mano E voltando àquele assunto lá De que, pô A galera mesmo Os codes antigos gostam de assistir mais E isso me surpreendeu ali Eu não esperava, tá ligado? Tipo, eu ia fazer aquele vídeo ali Eu esperava que ia pegar uma viewzinha legal Porque eu sei que tem muita gente aí do code, ó Mas, sinceramente Eu não esperava que ia pegar Tão mais view do que É Os vídeos de De code model of E2, sabe? É como eu disse Só mostro quanto a galera Prefere ali a triarca Do que o code do ano Das outras Das últimas duas desenvolvedoras, tá ligado? Mas, principalmente A live Naquele dia lá Que foi, tipo Meio que uma live surpresa, né? Me surpreendeu bastante Porque, tipo, pô Eu entrei na live ali Nem avisei nem nada Nem no Twitter Nem em lugar nenhum Nossa, esse carinha aí Tá jogando lá Nem no Twitter Nem em lugar nenhum Só abri, tá ligado? Porque o servidor do M92 Tava meio quebrado ali Não tava andando pra jogar Eu falei, ah, vou Vou abrir a livezinha de De code wall Pra ter O único jogo Que eu tinha baixado Aqui no PC E aí, putz Pegou o double Triple Mano, pegou quase Três pessoas na live Tá ligado? E, geralmente, as lives Pegam cem Então, pô Tava até mais do que Na época do code wall Isso daí Foi muito surpreendente Então Pera, eu falo A galera do M92 Preverem muito Treyarch Não tem como Bom, meu amigo Não dá pra te tirar Essa bosta daqui Eu gastei meu Gastei meu Provanti avançado E não matei ninguém Tá ligado, né? Nossa Ainda bem que ele foi No teammate, mano O inimigo tem C Bem assegurado Nós pegamos Alpha E, mano Uma coisa também Que eu não sei Se sou só eu Mas Mano Pode trazer mapa remaster Tá ligado? A galera ficou bem puta Com esse code aqui Eu lembro na época Alguns criadores No caso, né? Por causa que ele tinha Bastante mapa remaster Mas, sinceramente Eu não vi muita diferença Daqui Pros outros codes Tá ligado? Porque se você pegar Dos últimos codes Tipo Tirando o code MW2 Que ainda vai vir Bastante coisa, né? E já veio alguns Bons remasters lá Mas Dos codes que a gente Teve ali Que já acabaram O MW219 Vanguard E esse Esse code Não foi muito diferente Do MW2 não Na questão de mapa Remasterizado, sabe? Se eu não me engano O code Esse code MW219 Teve Teve 10 mapas Remasterizados 11 E esse code Teve um a mais Só Então O Vanguard Acabou sendo O código Menos Remasterizados Porque se eu não me engano Acho que só teve De remaster ali O Aquele mapa do Do WW2 Lá O SS Texas A Shipment A Dome Pelo que eu lembre É esse daí, né? Mas deve ter mandado Algum outro aí Que eu não tô lembrando Porém o Vanguard Foi o que menos teve O Vanguard Foi o que mais teve Ali mapas originais Mesmo e tudo mais Até porque ele Tem aquela proposta De ritmo de combate, né? Então ele Teve que fazer Mapas mais Naquela proposta Mas Esse code Não foi muito diferente E tanto faz, tá ligado? Tipo Eu sinceramente Sou só eu Que Não ligo Pra questão De ter mapa Remaster Tipo, pô O bom de mapa Remaster Que a gente já sabe Que vai ser bom, sabe? Pelo menos Boa parte deles Então Tipo É aquela coisa, sabe? Pô, mano Eu jogo jogo Todo dia, tá ligado? E eu gosto de jogar Todos os mapas Então pra mim, mano Quanto mais mapa Remaster Quanto mais mapa Bom tiver no jogo Melhor E esse cara Pegou o Hyper Então, mano Não sei da onde Pegou isso Que eu tô em outro Nook, mano Eu tô querendo É ir pro Double Nossa Tem essa pistola aqui Eu quase não uso ela Mas eu tenho ela aqui É mó P, mano Eu acho que tem cara De detectar Aqui, não Tem Então, tipo É, mano Quanto mais mapa bom tiver Melhor, tá ligado? Tá ligado? Eu tô ali Eu já destruí o dele ali Mas eu tô no outro Nook, mano Tô com medo De tomar aqui do lado Tá ligado? Tem um cara De detectar Então eu tô muito medo De tomar aqui Da lateral dele Patrulha aérea Não aguardo Pagabula Destruiu a minha comunicação, mano Eixo Mano, também é impressão minha Esse jogo ficou bem mais fácil Depois do que acabou a época dele Porque na época dele eu puxava a Domination Eu quero acompanhar mais lives aí Tá ligado que mano, era só tryhardagem A maioria das partidas, não que eu não peguei nuke Esse foi o segundo core que eu mais peguei nuke de todos Mas Mano Era muita tryhardagem Tá ligado Depois da época dele Tipo ainda tem as salas tryhard Principalmente na nuke town Mas o Domination ficou bem Bem mais de boa Não peguei Double parceiro Eu vou tacar E eu vou tacar E eu tenho outro Bora Mano Double nuke Esse code é uma coisa Isso Vem tryhard Vem tryhard Manda um novo code Porque eu tô com saudade Eu e muita gente Tá tryhard Manda um novo aí Por favor Meu Deus 75 77 barra 5 Toma aí outro Toma Esse nuke só tem um problema Que ele te mata Mas e se o cara da DT Por tu conseguir pegar dois nuke na minha partida E mandar os dois Eu gosto Tá ligado Como player Criador de conteúdo É muito bom Porque tipo Pô tu consegue Pegar e mandar os dois Aí o cara sabe que ele tomou dois Não só um Tá ligado No code Eu me dava 2019 Eu peguei E no Vanguard Também Eu peguei vários doubles Mas só conseguia pegar um No Vanguard Eu peguei até triple Mas também Só conseguia mandar um Porque lá Acabava a partida E agora Começou só as mortes Depois que morro A primeira vez Esquece Homem Ainda tem essa granadeira Ainda vou meter um 90 a mais Mano Ei granadeira Uma das paradas Mais OP Que eu já vi Na história do code 1 pro 90 Mas não precisa Foi Double Nuke E essa gameplay É perfeita Pra mostrar O quanto a gente precisa Do code da Triarch Quanto eu mal posso esperar Pro code da Triarch Então É isso Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like E de se inscrever Aí no canal Porque como eu disse Eu vou continuar Trazendo o vídeo de MW Então quem gosta de MW Não se preocupa Ainda vai ser o principal O code do ano Sempre vai ser o principal Mas Eu vou estar trazendo O vídeo de Code O também Porque A galera gosta Eu sei que vocês gostam Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo